Hoje eu vou compartilhar com você cinco coisas das quais você precisa se libertar para elevar a sua vibração. Acredito que esse vídeo pode te ajudar a entender como ajustar algumas das coisas que você talvez esteja fazendo e perceber que ao se desapegar dessas coisas, a sua vibração vai começar imediatamente a subir, subir e subir. Eu percebo que agora a minha vibração é muito mais alta, muito mais alta do que há cinco anos atrás. E o motivo é porque eu deixei de lado muitas coisas que pesavam a minha energia. Eu sou Cíntia Brunelli e eu vou te contar que coisas são essas. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. A primeira coisa que você precisa deixar de lado para elevar sua vibração é desistir de guardar rancores e parar de se vitimizar. Eu não sei se você sabe disso, mas existe uma escala de vibrações. E o que influencia essa escala é o seu sentimento. Quando você está sentindo as emoções mais baixas, como vergonha, culpa e raiva, a sua vibração também está baixa. E conforme você sente emoções mais positivas, como coragem, alegria e amor, você sobe nessa escala vibracional. O segredo aqui é que para subir na escala o mais rápido possível, uma das coisas mais poderosas é aprender a perdoar. Ao perdoar, você se liberta de todas essas emoções mais baixas, como vergonha e culpa. Você deixa de lado qualquer vitimização. E é por isso que o perdão é uma prática tão poderosa. A principal ideia por trás disso, e a técnica mais fácil que eu já encontrei para o perdão, é entender essa ideia simples. Todo mundo sempre toma decisões com base em seu próprio nível de consciência. Isso significa que se alguém fez algo para você, ele fez isso a partir de seu próprio processo de pensamento. E talvez nós não entendamos isso a partir da nossa perspectiva. As pessoas tomam atitudes a partir de um certo ponto de vista. Por exemplo, digamos que alguém tirou alguma coisa que pertence a você. Esse alguém tem uma perspectiva de limitação, uma visão de que não tinha o suficiente e precisava de mais. Por causa desse estado emocional mais baixo, ele decidiu pegar de você alguma coisa que era sua. Do seu ponto de vista, você pode olhar para isso e ver que essa pessoa fez algo contra você. Talvez você não queira estar perto dessa pessoa. Mas a ideia aqui é não se apegar ao rótulo de vitimização. Como se isso fosse algo que você precisasse se agarrar. Compreenda que qualquer emoção que nós estivermos segurando, nós estamos criando padrões onde isso vai se repetir. Então nós vamos criar a mesma experiência novamente com outra pessoa. Porque nós estamos nos apegando a esse padrão de energia. A ideia é que qualquer coisa que estivermos sentindo, nós atrairemos mais disso. É necessário realmente deixar para trás aquilo que aconteceu com você. E perdoar. Entenda que as pessoas tomam suas decisões a partir de seus próprios níveis de consciência. E de seus próprios pontos de vista. E é por isso que agiram daquela maneira. Isso não significa que você vai concordar com isso. Mas entenda a perspectiva deles. Entenda que as pessoas são limitadas. E perdoe. Essa é uma maneira poderosa de aumentar instantaneamente a sua vibração. E permitir que você realmente se sinta melhor. A segunda coisa que você deve abandonar para elevar a sua vibração tem a ver com o apego aos pensamentos. Muitas vezes nós pensamos que os pensamentos são aquilo que nós somos. E eles não são. Pensamentos são como nuvens no céu. Eles vêm e vão. Você não deve se apegar aos seus pensamentos. Você pode deixá-los passarem. Assim como você vê as nuvens passando e indo embora. Uma mudança poderosa acontece quando você toma consciência daquilo que você está pensando. E você percebe que você pode direcionar seus pensamentos. Você pode focar. Eu explico bastante isso lá no treinamento Mestres do Universo. Vamos comparar os seus pensamentos a um cavalo que você precisa montar. Você pode direcionar esse cavalo no caminho que você quiser. E se você deixar o cavalo solto, talvez ele saia por aí sem rumo. Caminhando sem ir a nem beira. Assim acontece também com os nossos pensamentos. Você deve vigiar seus pensamentos. E perceber quando eles devem ser trazidos de volta. Observe o que você está pensando. Sem se identificar com esses pensamentos. Você não é seus pensamentos. E você pode escolher os seus pensamentos. E decidir quais você quer que sejam uma verdade para você. Por exemplo. O amor existe? Ou o amor não existe? Qual desses pensamentos você escolhe como sendo verdade? Eu escolho pensar que o amor existe? Escreva nos comentários. O amor existe? Ou o amor não existe? Qual é a sua verdade? Tome cuidado também com os rótulos. Por exemplo. Muitas pessoas ouviram. Lá na infância. Que elas eram pessoas tímidas. E aí passaram a vida inteira. Apegadas a esse rótulo de timidez. E aí elas evitam qualquer situação que as exponha. Porque elas não conseguem enfrentar. Porque são tímidas. E elas não conseguem se desapegar desses rótulos. E pensar que podem escolher um outro pensamento. De uma outra perspectiva. Você pode observar o seu pensamento. E ao fazer isso. Você neutraliza o apego que você tem a ele. Essa é uma maneira de subir na escala vibracional. A terceira coisa a deixar de lado tem a ver com o nosso corpo. Aquilo que colocamos em nosso corpo. Literalmente se torna parte de nós. Se estamos colocando alimentos tóxicos em nosso corpo. E aqui eu não quero dizer veneno. E sim alimentos que nos fazem mal. Isso afeta como nos sentimos. E reduz nossos níveis de energia. A ideia aqui é abandonar alimentos que não fazem bem a você. Você vai se tornar mais consciente sobre aquilo que não te faz bem. Se você prestar mais atenção ao seu corpo. Depois de comer você pode sentir como é o efeito dos alimentos no seu corpo. O certo é você se sentir energizado. Como se tivesse muita energia. E se você não se sente assim. Pode ser que a comida esteja te segurando. Para mim. Eu descobri que algo poderoso para aumentar a minha energia. É comer uma grande quantidade de vegetais. Frutas, legumes e verduras. E algo que rouba a minha energia é comer pão, frituras e comidas de fast food. Isso não quer dizer que eu não coma nunca essas coisas. Eu como. Mas eu evito ao máximo. Eu como apenas muito de vez em quando. No começo, abandonar alimentos que te dão prazer é algo difícil. Mas depois você começa a sentir os benefícios na sua energia. E aí você associa prazer a isso. Quanto mais você abandona alimentos que não te fazem bem. Mais você vai elevar a sua vibração. A quarta coisa a ser feita para aumentar a sua energia. É abandonar pessoas que te puxam para baixo. Escolha seus amigos com sabedoria. Se existem pessoas te derrubando. Ou vibrando constantemente em emoções negativas. Como vitimização. Saiba que isso te mantém em níveis vibracionais mais baixos. Você já sabe quantas pessoas que você escolhe conviver. Por fim, a quinta coisa que você precisa ficar consciente é sobre as músicas que você ouve e os vídeos que você assiste. Seja na TV, seja no YouTube ou nas redes sociais. Seja consciente de como você se sente ao ouvir certas músicas. Ou a assistir a certos vídeos. Se as músicas e os vídeos te fazem sentir emoções mais baixas. Você deve pensar na possibilidade de mudar aquilo que você ouve ou assiste. Procure músicas e vídeos que elevem o seu espírito e o seu intelecto. E não que reduzam a sua energia. Recapitulando as cinco coisas. 1. Perdoe-se e perdoe os outros. 2. Abandone rótulos que não servem para nada. 3. Coma alimentos ricos em nutrientes. 4. Escolha sabiamente seus amigos. E 5. Esteja consciente sobre as músicas e os vídeos. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu decido aumentar minha vibração. Eu decido aumentar minha vibração. Para mudar a sua vida, você não precisa mudar a sua personalidade ou as circunstâncias. O que você precisa mudar é a sua energia. É a sua frequência. E a forma como você vibra. E tudo isso eu ensino no treinamento Mestres do Universo. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E você pode clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje. Você vai deixar de se ver como vítima. E vai se tornar um co-criador. Nós vamos fazer uma reprogramação profunda de toda a sua vida. Aumentando o seu poder de conquista. Através da frequência, do milagre, do amor, da alegria, da harmonia, da aceitação. Assim você se torna o dono da sua vida. Eu vou ensinar tudo o que é preciso para criar uma nova realidade. Você vai programar a sua mente, o seu cérebro, suas emoções para conquistar tudo o que deseja. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Faça isso por você. Você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia. Então não tem motivos para não aproveitar. Teste e veja se você gosta. Aqui no canal eu também já trouxe centenas de vídeos gratuitos para te ajudar. O que não pode é ficar sem aprender. Porque esse conhecimento muda a sua vida. Vou deixar aqui a sugestão de uma playlist, uma lista de vídeos grátis aqui do canal com outros conteúdos para você aprender sobre lei da atração. Até!